Ainda se escreve em poemas de amor Eu acho que o homem ainda é criança no fundo Mas hoje entendi que isso tudo São coisas que a gente só vê vivendo juntos Ah, meu amor, lá dentro de mim Fiz pra nós dois um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua Ainda curtimos namoro olhando a lua Sabemos que nossas promessas não passam de planos Mas vale viver essa vida nesse doce engano Por isso eu digo, menina Nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos Ah, meu amor, lá dentro de mim Fiz pra nós dois um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Eu sei que os meus planos São longe de fantasia Mas eu sei que um dia vão se realizar Ainda se pode ter filhos na vida sem medo Porque esse mundo é um brinquedo que não tem segredos Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço Eu quero viver meu poema De amor nos teus braços Por isso eu digo, menina Nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos Ah, meu amor, lá dentro de mim Fiz pra nós dois um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Eu sei que os meus planos São longe de fantasia Mas eu sei que um dia vão se realizar Eu sei que os meus planos São longe de fantasia Mas eu sei que um dia vão se realizar Lá, 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 lá Mamã, mamã, mamã